E aí, vai! Eu vou te dar as mãos! Olha, está a subir tudo! Está a subir tudo! Vai para a escuridade! O Alva adora esta música! Este é o momento para dar em mentónico! Está a subir tudo! Está a subir tudo! Vai para a escuridade! O Alva adora esta música! Quando amanhece Logo no ar Agita à luz Sem querer E mesmo o dia Vem devagar Para te ver E já rendido Ver-te chegar Neste todo mundo Só deu Onde eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha Sem mim Água em ciúme Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora O tempo sem fim O tempo sem fim Por minha cruz Jóia de luz Eu te molhei Quebra-te Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto Sem pudor Vem devagar Traz-te o tempo Traz-te o tempo E lá vou eu E lá vou eu Já vou eu Para me perder Para me perder Pra me perder Nesses recantos Onde tu andas sozinha sem mim Ardem ciúmes desse jardim Onde só vai quem tu quiseres Onde és senhora no tempo sem fim Por minha cruz, joias do rosto 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 Olha o fominho Já é tardeira Instrumental Para me perder nesses recantos Onde tu andas sozinha sem mim Ardem ciúmes desse jardim Onde só vai quem tu quiseres Onde és senhora no tempo sem fim Por minha cruz, joias do rosto Refrulhe Aplausos 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 Aplausos